Fala pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para discutir sobre um tema muito importante. O nosso tema de hoje é o consumo do álcool e a juventude brasileira no século XXI. O nosso tema de hoje é muito importante principalmente porque ele trata de aspectos bem relevantes na nossa sociedade atual e ele puxa um gancho bem relevante para um assunto muito marcante na sociedade atual. Você deve ter reparado que as pessoas no Brasil estão bebendo de fato cada vez mais cedo e que esse consumo se dá de uma forma muito exagerada. Pensando nisso especificamente nós temos esse tema de hoje que é tão importante para nós para que a gente consiga fazer de fato os recortes mais importantes a respeito desse assunto. Para que você trate sobre esse tema é mais importante que tudo que você saiba que a sua tese deve ser de que a juventude brasileira tem consumido muito bebidas alcoólicas e que isso é um grande problema. A partir dessa tese a gente já consegue desenvolver vários argumentos e eu pensaria num desenvolvimento de argumentação com foco principalmente em causas e consequências desse grande desafio. Seria uma maneira muito interessante da gente tratar sobre esse assunto e também que facilitaria muito para a gente trazer propostas de intervenção a respeito desse tema. Dentre as causas mais importantes eu diria que nós temos hoje no século XXI devido a todas as questões do mercado de trabalho e questões relacionadas até mesmo a inserção da mulher no mercado de trabalho uma certa ausência familiar durante grande parte do dia. Essa ausência familiar faz com que muitas vezes os jovens sem ter a orientação adequada comecem a ter o desejo de consumir bebidas alcoólicas. E esse consumo acontece inclusive com muita frequência. Por que isso acontece com frequência? Já conseguimos emendar um outro argumento para tratar sobre essa questão, por exemplo, da facilidade da compra de bebidas alcoólicas. É muito comum que as pessoas, independente de ter mais de 18 anos ou menos, que elas consigam comprar bebidas alcoólicas com muita facilidade. Eu não sei como é, por exemplo, na cidade que você vive, mas você pode discutir comigo nos comentários. Aqui na minha cidade, por exemplo, em Belo Horizonte, é muito comum que as pessoas consigam comprar bebidas alcoólicas com facilidade mesmo sem ter 18 anos. A fiscalização acaba sendo muito ruim e é comum que esses indivíduos consumam álcool cada vez mais cedo. E é comprovado cientificamente que quanto mais cedo começa o uso da bebida alcoólica, mais fácil será de gerar um vício no futuro, o que é extremamente preocupante para esses indivíduos. Então é muito importante que a gente perceba quais são esses fatores que mais interferem nesse processo de consumo. Tem um fator também que eu tenho certeza que você já observou no cotidiano, que é a própria publicidade em torno do álcool. É muito comum em intervalo de jogos de futebol, intervalo de novelas, em vários momentos, inclusive, de maior audiência, que a gente tenha essa publicidade de cerveja, além da associação da publicidade de bebidas alcoólicas aos mais diversos eventos. Isso acaba, mesmo que a longo prazo, interferindo no posicionamento do público-alvo e as pessoas acabam bebendo cada vez mais. É interessante que a gente perceba também na nossa argumentação quais são as consequências desse processo. A principal consequência é a possibilidade que nós temos de problemas de saúde. Nós já sabemos, por exemplo, que o álcool afeta diversos órgãos do corpo humano. Então esse consumo excessivo pode gerar problemas, por exemplo, relacionados ao funcionamento do fígado, problemas relacionados ao próprio estômago, coração e vários outros órgãos do corpo que podem, a longo prazo, ser prejudicados por esse consumo excessivo. Além disso, é importante que a gente saiba também sobre a possível influência na educação, no mercado de trabalho, caso esse quadro chegue, por exemplo, ao alcoolismo. Muitas pessoas, quando têm esse vício em relação ao álcool, elas acabam prejudicando tanto o próprio trabalho quanto o estudo, o que é algo muito grave e muito preocupante. Quando ela se torna um vício, inclusive, é muito comum que ele sirva como porta de entrada para outras drogas, o que pode aparecer para você também como argumento. Quando a gente fala dessa questão da porta de entrada, é muito comum, quando o indivíduo já consome uma determinada droga, que ele tenha maior abertura para consumir também outras. E aí a gente pode estar numa situação que a gente parte do álcool para o cigarro, para a maconha, até para drogas mais pesadas, o que é extremamente preocupante para a juventude como um todo. Como todos os problemas que nós temos nas nossas redações, nós precisamos, claro, de propostas de intervenção. Para solucionar essa questão, é muito importante que a gente tenha leis mais rigorosas no que diz respeito à venda desses produtos. É fundamental que esses produtos não sejam vendidos, por exemplo, para pessoas com menos de 18 anos, porque isso é uma possibilidade muito grande de gerar o vício no futuro. Então é importante que a prefeitura tenha uma maior fiscalização a respeito desses aspectos para tentar evitar que essa venda seja tão constante e, consequentemente, tão problemática. É importante que a gente tenha também propagandas alertando as famílias sobre a importância de conversar sobre esse tema e sobre a importância de alertar os filhos sobre os problemas relativos ao consumo excessivo de álcool, o que é fundamental na sociedade brasileira. Além disso, as propagandas que aparecem na televisão e eventos, elas precisam ter mais restrição para que a gente consiga diminuir esse processo e para que essa influência progressivamente acabe também diminuindo. É necessário, por fim, nas nossas propostas de intervenção, que os jovens que já são viciados e que não conseguem mais desempenhar as funções como anteriormente, que passam a desenvolver problemas de saúde, que eles tenham um tratamento oferecido pelo próprio governo, um atendimento psicológico, um atendimento que esteja voltado, inclusive, para as questões da própria saúde e que auxiliem pouco a pouco a abandonar o álcool, o que é um grande problema para grande parte dos jovens brasileiros. Beleza, pessoal? Não se esqueça de deixar também a sua opinião nos comentários, clica no sininho para as notificações, inscreva-se no canal e daqui a pouco eu volto com mais temas importantes para nós. Beleza, pessoal? Grande abraço, até a próxima e... Tchau, tchau!